Boa, olha, palanca, golfo, quilamba, qual é a junção de estímulo que todos vocês fazem? Afro House é o estímulo que nos representa, tá bom lá? E só pra dizer que essa música aqui é a primeira mão aqui no programa, e é com... Qual é a música da música? Vou Partir Cabeça, com DJ AKM e o Pai Gazilha. E só pra dizer que estamos com dois projeitos, tem uma música nova também, com o tema no beat, e com o bailarino do Tufan e o Pão Pão Molense. Uau, e também é um esmeralho. Se esse convite não vai ter que fazer isso aqui, vamos vender aí o capuço hoje, vamos vender o capuço, deixe aí o vosso contato, pra quem quiser, é bom. Teste deixar o contato, posso mandar um rap? Tem que fazer a coisa, não é? Não, não é? É assim, filha do Zula, teu no beat, Black Spiegel, Lerner Pérez, agradeço pela força que vocês têm dado em nós. Esse número é cada 93812, 93812, 8666. Isso é bem, boa. 93812, 8666. Obrigado, vocês fiquem aqui porque vocês vão fechar o nosso programa, mas antes nós precisamos fazer isso, cara. Olha, que... Pai! Toma de cabeça, toma de cabeça. Toma de cabeça, toma de cabeça. Vinhete também morre, vinhete também morre, vinhete também morre, vinhete também morre. Toma de cabeça, toma de cabeça. Toma de cabeça, toma de cabeça. Gente, vinhete também morre, vinhete também morre. Vinhete também morre, vinhete também morre. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau